Hoje, rapaziada, eu tô aqui com o meu amigo Nicolas, porque basicamente eu tô encontrando uma dificuldade muito grande. Eu tô querendo trocar o meu estilo de luta antes de eu partir pro terceiro mundo. Até porque eu já peguei o level suficiente pra sair desse mundo, mas eu não quero sair aqui sem ainda pegar os dois estilos de luta que ainda tão faltando. Tem mais uma coisinha ainda que eu quero pegar, mas isso é história pra outro vídeo. Então já deixa aquele like e, mano, comentem aí qual sua fruta favorita que eu quero saber, hein? E Nicolinha, ó, Nicolau. Oi, eu mesmo, eu mesmo, um, um. É, tenho medo de você, cara. Por quê? Porque pelo meu poder trovão. Como assim seu poder trovão? Aqui, ó, eu estou todos trovão. É, então tá. Ô, Nicolas, eu quero sua ajuda. Minha ajuda pra quê? Sua ajuda pra gente brilhar, vencer na vida. Ah, quanto que eu ganho? Ah, você vai ganhar um muito obrigado e, além de tudo, você vai ter ajudado um amigo. Ah, vou aceitar isso, vai. Ó, o negócio é o seguinte, eu tô querendo fazer ride só pra eu pegar uns fragmentos pra eu poder pegar o meu Black Lag V2. Eu ainda não tenho a chave e eu também quero fazer o teste se dá pra gente pegar Burlano. Você já fez esse teste se dá pra pegar Burlano? Ah, não, mas eu sei que dá. Eita, será que dá mesmo? Uhum. Bom, então, mano, já tô indo lá pro negócio de ride e tem um problema, Nicolas. Problema? É, eu meio que preciso que você sole essa ride. Tá, mas você também não tá level alto. Eu tô, mas o problema é que eu não tô de Buda. Ah... Eu tô com uma fruta, digamos, que é a mini Buda, assim. Já sei até qual é, então. É, eu tô de Diamond, só que, tipo assim... Pelo menos você tanca. Então, pelo menos eu posso tentar, né? Ah, mas eu garanto que você sozinho vai praticamente só lá. Bom, é o que a gente vai ver. Eu só vou ali pegar o Superwoman. Vamos lá, Nicolas. Agora que eu tô com o Superwoman, vou me transformar aqui. Vou ativar meu haki, ativar o meu chapéu. E vamos ver se eu vou conseguir tancar desse jeito. Até porque, né, eu tô de Superwoman, então pode ser que dê certo, né? Ó. Ó. Mas a nossa diferença não é tão grande não, viu? O quê? Nossa diferença em CD level. Ah, mas eu tô com o level máximo no estilo de luta. Caraca. É, e tô quase na vida. Eu tô com 11.400 de vida. Ó, ó. Tá com mais vida do que eu, viu? É, eu sou poderoso. Tô ficando aqui, ó. Tranquilo, favorável. Não, fica... Relaxa, relaxa. Ó. Eu vou pra próxima, não se preocupe, não. Aqui eu vou solar sozinho. Não, eu tô achando... Mano, eu tô achando, sinceramente, que talvez eu truncaria solo, véi. Ah, mas vai dizer que comigo não é bem mais rápido. Não, óbvio que com... Ainda mais com quem tá de Buda, né? É. Acho que o que mais ajuda aqui é o elétrico. Eu tenho até... Eu até tenho uma poli aqui, mas... Sinceramente, ela é lentinha, viu? Mesmo dando dano, mas lentinha. Mas é a poli V1 ou a poli V2? V2. Ó, já despertou ela? Ah, Junzinho, ela tá achando que eu tô aqui atrasado. Ué, não sei. Eu sou o maior PVP de todos. Vai que você não sabe despertar, pegar uma poli V2? Ah, sinceramente, eu nem lembro mais como é que é, não. É, tem que ser com... Se eu não me engano, tem que estar com a Rumble. Tem que ir na ride da Rumble. Eu posso estar falando a Bumble, mas acho que tem que despertar a Rumble primeiro e depois você despertar ela, algo assim. É, é. Lembro direito, não. É, não. Era uma parada assim, mas eu fiquei com medo de falar e falar errado, entendeu? Aham. Então eu falei pra você. Tenho menos anos de experiência. Agora, se tiver errado, a culpa é do Nicolas. Aí a culpa é minha por não ter te corrigido, tá ligado? Pronto. Aí a culpa é sua também e começa uma série nova. Dois noobs. Meu Deus do céu. Já chega. Já tô ensinando gente demais, Nicolas. Já chega. Dois noobs pensando que era pró. Cara, só pelo fato de eu estar de super uma e bater tão rápido, meu Deus, ansioso estou pela God of... Ah, God of uma, o cara vai bater, você nem vai ver. É, literalmente. Você dá um soco e desapareceu. Tu, sumidão. Se eles aumentarem a velocidade do God of uma, esquece. Vai ser o melhor estilo de luta. Tcharam. Será? Pois bom, e se... O Dragon Talon só tem um, né? É, não. Pior que tem dois. Não, tem dois. Só o V2 já. É, então sei não. Tem algum estilo agora que esteja faltando, tirando super uma? Não, de V2 não. Ah, então... O que falta agora é um vestido de luta. Ai, ai. É, mas já parou pra pensar na minha teoria? Qual teoria? O que a gente precisa pra pegar o Black Lag V2? O maestria, a chave... Maestria? E quanto de maestria? É 400? 300? Tá. E pra pegar o Sharkman V2? Ah, a chave... A chave e maestria também, se eu não me engano. Tá. E pra pegar o elétrico? Aí você corre. Não. Só correr. Não, tem a maestria e você vai lá falar com ele. Tem fragmento. Exatamente. E pra pegar o Dragon Talon V2? Se eu não me engano, é maestria da Dragon Talon. Eu só quero saber da maestria. Agora, como que era pra upar pro Superwoman? Pegar o Superwoman? Opa, evolui todos os estilos de lutas. Exatamente. Você acha que vai ter que evoluir tudo pro máximo? Eu acredito que vai ter que upar todos os estilos de luta V2 pro 300. Ah, mas é o V2. Ufa. Nossa senhora, aí me tranquilizou bem mais. Olha, na minha conta principal eu tenho todos, no máximo. Você serve de consolação. Eu acho que no máximo, na minha outra eu só tenho uma elétrica, a outra tá 400 e a outra tá 500. Eu sei que o elétrico e o Black Lag é certeza. Agora eu não lembro o Dragon Talon. O meu Dragon Talon tá quase 500 ou se não tiver 500. E o elétrico tá 600 já. Cara, a Diamond até que tanca, velho. Você tá vendo que na minha vida eu não tá descendo muito? Aham. Tá mais Buda do que eu. É, então. E ainda eu tô batendo o maior rapidão. Ó, eu dei 20k de dano agora. Caraca, eu vou dar 100 mil de dano. É. A Buda não é brincadeira. Caramba, e a Diamond também não. Você tem quanto de fragmento? 600. E... É. Falta só 5 mil. Só 5 mil? Falta só tudo, né? Você quer dizer. É. Não, a gente já terminou isso, pra você dizer. É o que você acha? É o que eu acho. E eu terminei aí? Você terminou aí? Só falta esse aqui, ó. Pronto. É, eu tenho que dizer que foi bem mais fácil do que eu pensava, hein? Ok, eu achei sinceramente que seria muito mais difícil e que talvez, provavelmente, eu não conseguiria fazer a ride com a Diamond, mas eu vi que talvez é possível, cara. Você imaginou isso também, Nicolas? Que talvez daria? Quando você chegou e falou, ó, vou precisar da sua ajuda. Ele falou, erra pra ride. Na minha cabeça, você não ia nem tancar. Você ia ficar lá paradinho, levar um ou outro e acabou. Mas você tá dando mais dano que eu? Tá dando mais dano que o Nicolas aí também é sacanagem. Oxi, Oxi, cadê meu estilo de luta? Ah, não. Perdeu seu estilo de luta, João. Não, eu peguei aqui o Black Lag. Gostaria de usar novamente? Sim, você já tem estilo de luta equipado, tá? Eu vou pegar o Water Kung Fu aqui de novo, mano. Eu consegui bugar o negócio e ficar sem estilo de luta, bota fé? Não, mas acredito. Bom, agora eu tô aqui com o Black Lag e eu vou atrás de pegar o Black Lag V2. Ô, você não tem aquele barquinho do Papai Noel? Tenho. Ô, libera aí pra mim, mano. Onde você tá? Aqui, ó. Um do gelo. Ô, João. Ah. Posso te dizer uma coisa que você vai ficar com raiva de mim? O quê? Eu peguei o treinão nessa conta e não peguei na minha principal. Ah, mentira, velho. É. Acredita? Eu acredito. Ó, me carregue. Pra pegar o Black Lag V2, tem dois métodos, né? Tem um método correto. Eticamente correto, né? E tem um método se você é um banquinho de ensalafrar igual a mim. Que basicamente, pra você pegar o Black Lag V2, você precisa de uma chave pra ter acesso a um local. Mas tem como você conseguir entrar nesse local sem ter a chave. É. Eu acho que eles fizeram isso porque, sei lá, mano. Depois se arrependeram e não voltaram atrás. Deixaram lá. Então, vambora. Quer fragmento? Não, não. Quebra teu barco. Não dá tempo suficiente. Eita, é. Meu barquinho é fraco. Se estivesse com o outro lá, teria sido... Mano, pra onde você tá indo, doido? Eu tô tentando desviar. Ah, entendi. Pelo 07. Então, assim, basicamente, você poderia fazer dos dois métodos. Aí vai de qual você vai escolher. E o lugar que você vai vir é aqui no castelo, né? No penúltimo boss, no Ice ADM, pra ser mais sincero. E, mano, eu vou ainda tentar na parte da honestidade. O que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar, vou voltar ali pra baixo novamente, pra poder pegar a missão. Porque, pelo menos, na missão a gente ganha um goldzinho. A gente ganha um XPzinho. Então, é da hora. Então, pelo menos, a gente pega aqui, ó. Almirante de Gelo. Dá 20 mil. Como eu tenho o dobro de mono e eu vou ganhar 40. Vou mandar um aliado pro Nicolas, porque eu acho que ele veio... Ah, não. A gente já tá aliado por causa da Ride. Só uma coisa. Na minha concepção, se eu ganhar a chave e você não, pra mim já vale pelos dois. Você pode fazer o bug. Concorda? É. É. Vamos dizer que sim. Então, vamos lá. Já cheguei aqui, ó. Na sapata e já toma. Toma. Vou dar um pouquinho de dano. Vou deixar mais pra você. Aí, ó. Só dá 20 mil de dano, que aí complica, né? Só dá isso. Pronto. Não, mas acho que aqui já foi. Pensou eu pegar a chave? Então, gente. Vocês ficam derrotando o ICDM até, possivelmente, vir a chave. Que pode acontecer de vir e pode acontecer de não vir. Outra coisa. Você precisa de 400 de maestria no... No passo sombrio, que seria no Black Lag que a gente tem aqui. A gente tem o Black Lag e a gente vai pegar o Death Step. Então, ou é o contrário? Eu acho que esse aqui é o Death Step e a gente vai pegar... Enfim, é um dos dois, tá? E você precisa de 400 de maestria, 5 milhões de money e também precisa de 2 mil de fragmentos. Tá vendo que o Nicolas, ele consegue ir e entrar nesse lugar sem nada? Eu não. Tem uma parede. João, vai. Eu tô abrindo pra você. Vai. Você conseguiu a chave? Aham, vai. Veja quem tá sabendo. E, rapaziada, o negócio é o seguinte. Pra você conseguir passar, você encosta aqui na porta, né? Você pega essa câmera que trava e você vai ver que sua mira vai conseguir tá lá dentro e a porta tá invisível. Você vai simplesmente usar um TP pra dentro. E aqui você vai falar com essa senhorita. Olá! Volta e quando estiver... Pera, mas o que que tá... O que que eu não tô preparado? Não é 2 mil de fragmento? Não, é 5 mil. Não, o que é 5 mil é o Beri. Ué. Não, agora tá de sacanagem. É dinheiro? Não, eu tenho 5 milhões só se o fragmento for 3. Ah, não. É 5 também? O quê? Não é 2? E agora? Ah, não. Eu desisto. Vou embora. Agora? Eu vou abrir de novo. Ah, mano, tá de sacanagem, velho. Eu não consegui nem sair, não. Abalo, abalo, abalo. É, depois dessa gafe aí, linda de maravilha... Não, eu vou até pegar a missão de novo e tentar da forma justa novamente. Porque vai que cola. Vai que, né? E eu acho que o mirante spawnou. Não spawnou? Deixa eu ir dar uma conferida. Confere. Cara, é bom dar uns dash nessas pedras que você voa mó longe, mano. É. Ó, tá, já spawnou sim, velho. Eu vou chegar calmo. Que de jeito. Ó, toma. Receba. Não, bom que eu já tô até com as duas pernas pegando fogo, velho. Isso é uma coisa que poucas pessoas... Ô, deixa eu dar dano, maluco. Senão não vai... Pera aí. Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas, rapaziada, se vocês querem pegar os dois fogos na perna, é só você usar a habilidade do V 50 vezes que vai rolar. Não consegui de novo, porque, né? Eu sou azarado e também já veio até uma factoryzinha pra, né? E, ó, vamos aproveitar o quê? Pra fazer o seguinte... Ah, eu errei, Nicolas. Errou no quê? Errei o TP lá pra dentro. Ai, João. Não, é que tem que ser bem certinho, ó. Bem certinho, gente. Tem que ser encostado do lado direito, porque se você encostar do lado esquerdo, não vai. Porque a trava fica mais abertinha pro lado direito, então tem que ser assim, ó. Pronto. Aí agora vem cá! Ó, ó, oi. Volte quando... Ué, mas o que que tá faltando? Maestria agora, quando... Você não tem que estar com ela equipada, não? Você tá com ela equipada? Eu tô, tô com a Black Lag equipada. Tá com maestria. Eu tô achando que eu preciso ter a chave, Nicolas. Não, não. Eles não colocaram isso, não. Nem venha. Nicolas. Se for isso, desista. Eu tenho 6.388. Eu tenho o level 1.500. Eu tenho... Eu tenho... 405 de maestria. É Box 3 T.O.D. É simplesmente isso. Acabou. Eu vou dar uma pesquisada aqui agora, só pra ver se tem uma outra coisa. É... Se tem alguma coisa falando aqui. Mas eu acho que é a chave mesmo. É, realmente. Tá falando que precisa da chave. Eu acho que eles colocaram isso agora. Meu Deus. Então, a minha estratégia foi partir pra um servidor público, né? Onde, basicamente, eu podia ficar entrando em vários servidores públicos. E lá, talvez, poderia ter o ICDM. Então, a minha estratégia foi o seguinte. Eu decidi ir pra servidor público. Porque eu salvava o Spallpoint lá na ilha do ICDM. Ficava entrando em vários servidores. E poderia ter a sorte de eu entrar num que tinha o ICDM. Eu, basicamente, tentei várias vezes. Acho que foram mais de 15 vezes. E não veio. E eu até tinha desistido da ideia. Achando que talvez eu tinha bugado. Acontecido alguma coisa. Fui ler o ICDM com mais exatidão. E vi que, realmente, atualizou. A gente não consegue mais fazer o burlas, né? A gente precisa, simplesmente, conseguir a chave, mano. E eu fiquei tentando. Já que a chave não tinha uma porcentagem muito pequena. Não era tão pequena. Era 10%. Então, achei que seria de boa. E fiquei tentando, tentando, tentando. Até que uma hora eu consegui. Só que, mano. Quando eu ia gravar pra vocês que eu consegui a chave. Eu vi um cara vindo insanamente insano atrás. Tipo assim. Sei lá. Deveria ser algum bout hunt frustrado. Porque o cara era... Mano, pra vir no segundo mundo caçar bout. Aí a história é complicada. Mas, basicamente. Vocês vão ver melhor a história. Eu consegui. E eu, mano. Falei, mano. Esse cara não vai deixar o coisar. Então, eu fui correndo direto pra porta. Pra poder abrir. Porque eu tinha certeza que ali, talvez, ele poderia acabar com o meu sonho. Rapaziada. Eu consegui pegar aqui. Mas tem um cara querendo brigar comigo. E eu vou arrebentar esse maluco na porrada, velho. Vamos ver se a gente consegue. Porque, pelo amor de Deus, velho. Ô, mano. Acabei de conseguir um negócio. O cara veio aqui pra querer brigar comigo, mano. E eu tô quieto na minha. Eu faleci, cara. Mas, pelo menos, deu tempo, mano. Que lambeja. Eu tô nem aparecendo na câmera. Meu Deus do céu, cara. Mas, que maluco sarna, velho. Que maluco chato. Nossa. Na hora que eu consegui, eu vi esse maluco vindo, louco. Mano. E eu falei, não é possível que esse cara vai vir e encher os pacuvé, velho. Bom. Mas eu consegui, pelo menos. Tô feliz vindo aqui. E agora eu quero ver se é verdade, né? Se a gente vai conseguir desse jeito. Então, vamos ver aqui. Era isso, mano. Era a chave, família. Eu não habilitei o PVP. Por que que tá dando pra ele me bater? Oxi. Oxi. Eu não habilitei o PVP. Ué. Mano. Por que que tá dando pro cara? Eu não habilitei o PVP. Morreu. O PVP está desabilitado. Oxi. Ué. Mano. Eu já entrei em cada servidor aí. Eu vi os malucos com script, com as paradas, tudo. Então, mano. Sei lá, velho. Bom. Deixa eu vir aqui falar de novo. E, cara. Tá funcionando. Bom. Aprendi agora. Pelo menos, mano. Tá aqui. Aprendido. Cara, nem acredito, velho. Não. Mano. Que cara insuportável, velho. Que cara insuportável, mano. Eu não vou nem ficar perdendo meu tempo. Porque esse cara aqui acho que tá... Ah, ele deve tá level mais alto do que eu, velho. Nossa, mano. Eu vou ativar o PVP. Eu vou tentar arrebentar esse maluco na porrada, mano. Vou tentar arrebentar ele na porrada. Vambora. Vem cá, ô filho de saracura. Vem. 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 Agora que eu peguei um estilo de luta melhor, você quer correr? Vem. 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 Ah, agora que eu peguei um estilo de luta melhor, você corre, né? Ah, te lascar, rapaz. Respeita meu black leg. O cara tomou foi uma coça, mano. Ah, rapaziada. É isso. Deixa o like. Tamo junto. E tchau. Tchau. Tchau.